Musical do Traje a Rigor Esse é o Musical do Traje E aí, vocês não vão tocar não? Só isso aí? É pra tocar? Oi? É não? Pensei que fosse um quadro Mas é musical, é musical não? Ah, musical mesmo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal